Respiração circular, em agrosso modo é, eu respiro enquanto eu sopro. Quando me falavam que isso era possível, eu falava, ah, tem tanta zoeira para o meu lado, né? Você não vai dizer que está sofrendo e respirando, não, meu tempo virou o quê? É mais ou menos como eu fiz aqui numa nota, que eu fiz um treinado só lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou respirando e assoprando ao mesmo tempo. Primeiro exercício que eu quero que vocês tentem fazer para a respiração circular. Vou mostrar. Então, vocês devem fazer isso no banheiro, no lado de fora de casa, não vai fazer na janela do próprio apartamento, não é? Meio estranho, né? No box do banheiro, na pia, no tanque, onde você possa cuspir água. É o seguinte, você vai encher a boca com um bolão de água, certo? Então, eu vou encher a bochecha e farei o seguinte. Lindo, a cena é inesquecível, não é? A ideia, gente, é que você, enquanto faz o esguicho com a boca, você aspire pelo nariz o mais rápido possível. Porque se você vai estar com a bochecha cheia de água, seria a primeira coisa. Porque, posteriormente, tocando, você tem que estar com a bochecha cheia de água, certo? Existem técnicas um pouco diferentes de perda de tono. Mas, em resumo, é isso. Enquanto eu faço de ar, eu aspiro. Eu respirei várias vezes, enquanto fazia o esguicho. Agora, eu tenho que tentar apressar esse esguicho. Como assim? Eu vou fazer o esguicho mais rápido. Enquanto eu faço esse esguicho rápido, eu aspiro rápido pelo nariz. Então, fiz duas coisas ao mesmo tempo. Eu joguei a água pela bochecha, certo? E aspirei. Então, você começa fazendo várias aspirações e expirações pelo nariz, enquanto faz um esguicho longo. Faz coisa maluca? Mas não é. É assim que começa. Agora, eu faço o esguicho curto e aspiro pelo nariz o mais rápido possível. Ok? Chega dessa cena. Você treinou assim primeiro. Enquanto você faz o esguicho de água, você aspira pelo nariz. Porque, futuramente, a ideia é fazer um sopro com o ar contido aqui. Enquanto isso, sem perder a embocadura do saxofone. Que é aí que vem a grande parada. Então, você vai começar a treinar, e isso fazendo só a bochecha, se conseguir. Esse meio segundo, um segundo que eu fiz de som, ele foi suficiente para eu... O meu diafragma, claro, sem barulho, né? Então, aqui eu me despeço de vocês. Muito obrigado para quem participou desta live. Respiração Circular, de saxofone para todos comigo, Raul Valente. Não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, de fazer os seus comentários, suas perguntas, ok? Aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau.